A palavra de Deus agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 3. Quantos encontraram? Bem alegre, diga amém! Amém! Maravilha! Que diz assim, Passando ali três meses, e sendo-lhe pelos judeus postas, ciladas, como tivesse de navegar, para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Soprato de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derme, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico, e Trófimo, estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos Pães Asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias, fomos ter com eles em Troade, onde estivemos sete dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se com os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Êutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Diga comigo assim, levantado, morto. O tema desta mensagem é, uma geração, que está sendo levantada, morta. Diga comigo, uma geração, que está sendo levantada, morta. Senhor, nosso bondoso Deus, o Pai, em nome de Jesus, quero pedir agora, que derrama sobre a igreja, o maná da Tua Palavra, para que vidas e corações sejam tocados pelo Senhor, e que tenhamos um encontro contigo agora, pela profundidade desta Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, assente-se, por favor. Eu quero trazer aqui, para os irmãos, esta Palavra, que é de uma responsabilidade maravilhosa. E eu gostaria que a igreja não se desprendesse, do ensinamento que temos nesta Palavra. A Bíblia diz que Paulo, ele se encontrava, louvado seja Deus, indo para a Síria. Porém, foi-lhe colocado em seu caminho muitas ciladas. Ele, então, resolve sair pelo caminho, onde o Espírito de Deus o conduziu, para o livrar das ciladas. E Paulo, então, agora, voltou para Macedônia, se livrando das ciladas. E acompanhou-o, até a Ásia, um grupo de irmãos. Portanto, quando ali chegaram, se separaram, por um espaço de cinco dias. Depois, se juntaram novamente lá adiante. Onde Paulo havia novamente que fazer a sua viagem, na manhã seguinte. E eles, se preparando para a ceia, resolvem agora cultuar a Deus, em um local de três andares. Eles estavam no grau mais alto, no terceiro andar da casa. E a Bíblia Sagrada nos revela que, naquele lugar, haviam muitas lâmpadas acesas. E Paulo, como era muito o que ele precisava passar para os irmãos, e o tempo era curto. A Bíblia diz que Paulo, agora, ele se alonga no seu discurso. Ou seja, na sua mensagem, no seu ensinamento, e os irmãos que estavam com ele, no terceiro andar. No meio deles, existiu um jovem, que se assenta na janela. E por volta da meia-noite, este jovem cai sobre ele, com um sono profundo. E ele dorme. Em meio ao culto, o jovem dorme. E por incrível que pareça, ao invés dele cair para o lado de dentro da igreja, Ele caiu para o lado de fora. A palavra do Senhor diz que ele cai, quando ele bate ao chão, ele já estava morto. E não houve aquele grande alvoroço lá embaixo, quando ele caiu. Presta muita atenção. Não eram as pessoas que estavam no terceiro andar, Que viram o corpo se espatifar. Eram as pessoas que estavam onde? Embaixo. E fizeram o maior alvoroço. Porque o jovem havia morrido durante um culto. Está vendo o que que os crentes arrumam? Vai pregando, vai pregando, vai pregando. A pôr não quer te morrer. E começou a grande murmuração. Paulo agora, ouvindo lá de cima, que o jovem havia caído e estava morto, Ele desce. E quando ele desce, A palavra do Senhor diz que o povo que estava lá embaixo, Havia levantado um jovem morto. O que se faz com um defunto em pé? Todo defunto tem que ficar, é? Ou no velório a gente escolhe o defunto do lado e do outro, E fica na vela, um morto que está em pé. Mas naquele dia, Quando Paulo desce a escadaria, E chega lá embaixo, Eles estavam com o defunto de pé. A Bíblia diz que Paulo, vendo, Abraça aquele corpo, E se coloca ao chão com ele, E intercede a Deus por ele, E diz para todo o povo, Aquietai-vos, Porque ele vive. O Espírito de vida está sobre ele. E imediatamente aquele jovem reviveu, Foi devolvido àquele povo, E houve grande alegria, Naquele lugar. Agora nós então, Começaremos a entrar, No discernimento desta palavra. Meus amados, A Bíblia Sagrada diz, Que nós temos três céus. Este primeiro céu, Das nuvens para baixo. Você levanta, Olha para cima e vê o céu. Nós temos o segundo céu. O céu onde nós encontramos as estrelas, Os planetas, Os, As vias lácteas, E nós temos agora, O terceiro céu. É onde está entronizado, O nosso Deus. Acima das estrelas, E acima dos planetas, E acima das vias lácteas. Agora nós pegamos este culto, Que Paulo realizou, Em adoração a Deus, No terceiro andar. Porque o crente que adora a Deus, Não adora a Deus na terra, Não adora a Deus na nuvem, O crente que adora a Deus, Não adora em Marte, Mas adora no céu, Dos céus, Onde habita, Aquele que é santo, E digno de toda honra, E de toda glória. Aleluia. Paulo estava adorando a Deus, No sentido profético, Aleluia. No terceiro céu. Glória a Deus. Porque se você estiver na igreja, Nesta noite, Com a intenção de orar a Deus, Com a intenção de louvar a Deus, Com a intenção de glorificar a Deus, Pensando nas coisas, Que são da terra, Você está adorando, Da forma errada, Porque você tem que adorar a Deus, Como se você já estivesse, É lá na glória, É vestido de poder, É vestido de honra, E de todo o louvor. Naquela época, Paulo poderia ter feito o culto embaixo, Mas aquele culto foi profético. Ele poderia ter feito o culto, No segundo andar. Mas o culto que ele fez, Foi profético. Para prestar a Deus, Um culto de adoração. Glória a Deus. Na terceira dimensão, Daquele que é adorador. É. Porque o homem que é adorador, A mulher que é adoradora, Não adora, Para que o seu louvor fique na terra. Não adora, Para que o seu louvor, Fica pregado nas nuvens. Não adora, Para que o seu louvor, Fique agarrado no sol, Ou na lua, Ou em Marte, Ou em Júpiter, Ou no Plutão, Você adora, Para que o teu louvor, Rasgue, A lua, A lua, A lua, A lua, A lua, A lua, Rasgue esta terra, Rasgue estes planetas, E chegue ao trono, Daquele que é, Todo poderoso. Glória a Deus. Olha que observação forte. E aquele lugar, Possuía, Muitas, Lâmpadas. Aquele lugar, Possuía, Muitas lâmpadas. É muito importante, Porque toda vez, Que a Bíblia, Fala de lâmpada, Ela fala de luz, E toda vez, Que a Bíblia, Fala de luz, Ela fala de vida. Toda vez, Que a Bíblia, Fala de luz, Ela fala de esperança. Toda vez, Que a Bíblia, Fala de luz, Ela está dizendo, Para você, Que há um dia, Melhor, Atrás do outro. Que o choro, Pode durar uma noite inteira, Mas a tua alegria, Ela vem pelo amanhecer. A Bíblia diz lá no começo, Quando Deus criou, A terra, A terra, Ela sem forma, E vazia. E o Espírito de Deus, Pairava sobre a face, Das águas. Porém, A terra, Estava, Em trevas. E disse Deus, Haja luz, E quando houve luz, As coisas, Tiveram, Formas. Talvez, Você não entendeu. Glória a Deus, Aleluia. Quando a gente está andando no escuro, Onde não tem luz, Você está dentro do quarto, Seu quarto está com as luzes apagadas, A sua cozinha está com as luzes apagadas, E você vai andando, Achando que você sabe tudo, E de repente, Que canelada, Chutei uma cadeira, Ah meu Deus, Que joelhada, Bati o joelho na quina da cama, Como está doendo, Porque não tinha luz no seu quarto, E você não conseguia ver a forma das coisas, As trevas tomavam conta das coisas, Que estavam dentro do seu quarto, Ou dentro da sua cozinha, E você é incapaz de saber, O que está diante de você, Então a luz, Ela veio para preencher os espaços, Que estavam vazios, Os espaços que antes não tinha forma, Mas agora tem, Porque entrou a luz de Deus, Onde estavam as trevas, E quando entra a luz, Onde estão as trevas, Você então agora começa a ter esperança, Você agora então começa a ter fé, Você agora começa a ficar otimista, De que o dia de amanhã, Vai ser melhor, Que o dia de amanhã, Você vive hoje, É por isso que a Bíblia diz, Naquele lugar, No terceiro andar, No céu dos céus, Onde habita o Senhor, Existe luz, Aleluia, Para preencher, Todo o vazio, Que existe, Na vida do homem, E da forma, Aos seus sentimentos, Glória a Deus, Tem muito homem hoje, Que pega o vazio, Que está dentro dele, Porque o vazio, Significa trevas, E quer iluminar, As trevas, Com a cocaína, Quer iluminar as trevas, Com a maconha, Quer iluminar as trevas, Com a cachaça, Quer iluminar as trevas, Com a macumba, Quer iluminar as trevas, Com a mentira, Quer iluminar as trevas, Com o adutério, Quer iluminar as trevas, Roubando, Quer iluminar as trevas, Fornicando, Quer iluminar as trevas, É prostituído, De todas as formas, Quando o homem, Está sem luz, Ele não entende, Que está faltando luz, Dentro do salão, Como seria, O nosso culto hoje, Sem essas lâmpadas, Mas porque tem as lâmpadas, Eu vejo que o cooperador, Adrael, Está sentado ali, Bonitão, Com o paletói, Gravata, Eu vejo que ele usa, Um óculos bonito, Quer que tenha um relógio bonito, Eu vejo que a minha filha, Está ali bonita, E eu vejo também, Que o Elias, Está ali todo bonito, Eu vejo que essa jovem, Está toda bonita, Eu vejo que o irmão, Está todo bonito, Mas não é porque, Eu enxergo melhor, Do que ninguém, É porque a luz, Entrou neste lugar, E deu forma, Para as coisas, E deu forma, Para as pessoas, E por isso, Eu consigo identificar, Quem é quem, Mas quando você, Está no escuro, Você encontra com um homem, E não sabe se é mulher, Você encontra com um cachorro, E não sabe se é um cavalo, Você encontra com um porco, E não sabe se é uma vaca, Ou seja, Quando estamos nas trevas, Somos incapazes, De reconhecer, As coisas, Que estão, Do nosso lado, É, Quando nós estamos, Andando nas trevas, Nós não damos valor, Para os nossos pais, Nós não damos valor, Para as nossas esposas, Nós não damos valor, Para o nosso esposo, Nós não damos valor, Para os nossos filhos, Quando nós andamos, Nas trevas, Nós não damos valor, Para as pessoas, Que mais nos querem, Bem, Oh Deus, As pessoas, As pessoas, Nos querem bem, Mas nós não damos valor, Porque estamos em trevas, Não conseguimos reconhecer, As pessoas, Que estão do nosso lado, Isso é quando estamos, Nas trevas, Abençoa a Deus, E uma coisa, Que me chama a atenção, É que aquele jovem, Que estava participando, Daquele culto, Ele estava, Cocheando, Entre dois pensamentos, O culto é aqui, É ali embaixo, Terceiro andar, Onde estavam as pessoas, Que queriam adorar a Deus, De qualquer maneira, Onde estavam as pessoas, Que queriam prestar um culto a Deus, De qualquer forma, Onde estavam as pessoas, Que não queriam se ajuntar, Onde a palavra, Estava sendo emanada, Sabe quem subiu, Para o terceiro andar, Aqueles que queriam, Prestar um culto de adoração, Ao Deus verdadeiro, Glória a Deus, Aqueles que queriam, Prestar um culto, Na terceira dimensão, De adorador, Glória a Deus, Lá no salão, Estava cheio, Mas lá embaixo, No meio da rua, Estava lotado de gente, Pessoas, Que não queriam prestar a Deus, Um culto verdadeiro, E aquele jovem, Uma hora, Ele olhava para o culto, Lá em cima, Oh meu Deus, Uma hora nós estamos olhando para o culto, Oh meu pai, Que está lá em cima, E uma hora, Oh, Ele olha, Para quem está caído, Ele olha para quem está perdido, Meu Deus, Uma hora a mente, Está buscando as coisas, Que estão no céu, Uma hora a mente, Está preocupado, Só com as coisas, Que são da carne, Só com as coisas, Que são desta terra, Só com as coisas, Que vão se corromper, Só com as coisas, Que vão perecer, Só com as coisas, Que não vão subir, E a prova maior, Que lá embaixo, É o caminho daquele que cai, Lá embaixo, É o caminho daquele, Que fica pensando, Entre dois pensamentos, E a palavra do Senhor, Diz, Que aquele jovem, Caiu onde? Lá embaixo, Porque ele estava, Se dividindo, Entre dois, Pensamentos, Entre dois, Senhores, Uma hora ele preocupava, Com o que estava em cima, Uma hora ele preocupava, Com o que estava embaixo, Mas quando ele caiu, O corpo dele, Já estava com a tendência, De onde? De onde? Lá fora, O corpo dele, Estava no andar de cima, Mas a cabeça dele, Onde? Lá embaixo, E se ele tivesse, Com a mente ligada em cima, E mesmo que ele dormisse, Ele caia para dentro, Mas ele estava com a mente, Voltada tanto para as coisas, Que estavam lá fora, Que quando ele caiu, Ele caiu e foi fora, Mistério de Deus, Nós então devemos, Aprender com esta mensagem, Que nós devemos, Nos preocupar somente, Com as coisas, Que estão, Lá em cima, E que o nosso louvor, A nossa adoração, Seja, Para entrar na terceira dimensão, Daquele que adora, A Deus, Aleluia, E quem é que fez barulho, Quando o cara caiu, O Êutico, A que você estava lá embaixo, Porque quando você cai, Não vai faltar gente, Para gritar, Está vendo? Ele era um crentinho, Pé de chinelo, Ela era uma crentinha, Pé de chinelo, Eu sabia que, Eu não ia aguentar, Era nada, Rapaz, Eu sabia que, A primeira hora, Que eu visse isso e aquilo, Ele ia voltar para trás, Eu sabia que, A hora que ela fizesse isso e aquilo, Ela ia tornar, Meter o dedão, Na cumbuca, E ia errar, Meu Deus, Exatamente, Onde está o Deus dele? Onde está o Deus dele? Misericórdia Jesus, Muitas pessoas, Meus irmãos, Que estão lá embaixo, Mas estão olhando para você, Que agora você está lá em cima, Mas pensa numa coisa, Eles não estão querendo, Que você continue lá em cima, Eles querem que você caia, Cá embaixo, Eles querem que você caia, Lá embaixo, Eles hoje, Já entendem, Aleluia, Glória a Deus, Eles hoje, Já entendem, Que você, Está, Onde? Onde? Lá em cima, Mas eles querem te ver, Morto, Lá embaixo, Porque aquele que te vê lá em cima, Se ele quisesse te ver lá em cima, Ele não te chamava para uma bagunça, Ele não te chamava para uma esquina, Ele não te chamava para um boteco, Ele não te chamava para ficar correndo atrás de uma bola, Ele não te chamava para ficar indo para uma cachoeira, Ele não te chamava para ficar indo para um lugar, Que não tem a presença de Deus, Mas aquele que quer te ver lá em cima, Ele só te chama para ir para a casa do Senhor, Ele só te chama para ir para um lugar, Onde tem a presença de Deus, Aleluia, E sabe o que mais que eu aprendi com isso? É que o povo de hoje, Está levantando e colocando de pé, Aquele que para Deus, Já está morto, Meu Deus, Camarada do lado, Mas eles escolhem no ombro, Ô defunto, Fica aqui nas minhas costas, Difunto, Que enquanto eu estiver vivo, Eu te carrego aqui nas minhas costas, Para todo mundo achar que você está bem, Mistério de Deus, É, Forte, Muito forte, É verdade ou não é? Fica aqui comigo, Difunto, Você tem que ir comigo, Difunto, Onde eu for, Eu passei você nas minhas costas, É o que o mundo está fazendo hoje, É o que muitas igrejas, Que tem medo de pregar a verdade, Estão fazendo hoje, Está pegando de fundo, Que Deus rejeitou, Que Deus até terminou, Que Ele tem que morrer, Mas eles estão carregando as costas, Achando que vai ter que aparecer como o Filho, Meu Deus, Mas eu te convido nessa noite, A entrar no caminho do Senhor, Aleluia, Eu te convido nessa noite, A colocar seu pensamento, Lá na terceira dimensão, Aquele que é santo, Aquele que é vivo, Aquele que tem luz, Aquele que preenche o vazio do coração, Aquele que chega e extermina, Com a pôdria, Para que você seja feliz, Verdadeiramente, Para que você não caia, E para que você não morra, E para que aqueles que estão torcendo, Que você vai cair, Eles vão te ver de pé, Adorando a Deus, Com alegria, E com gozo, Com glórias, Que o Espírito do Senhor Deus, Te abençoe nessa noite, Deus me fez trazer, Essa mensagem aqui hoje, Eu confesso para os irmãos, Que não sou de repetir, Mensagem dos outros, Mas na hora, Que eu pisei nessa igreja hoje, O Espírito de Deus falou, Você vai pregar, A mesma mensagem, Para que o meu povo, Se desperte, E nessa noite, Se você está sentado na janela, Dá um jeitinho, Pelo amor de Deus, Você pode estar até com sono, Mas sai do rumo da janela, Para de ficar olhando, Para quem está lá embaixo, Tem muita irmã que está na igreja, Mas está doida, Para estar com aquela, Que está na discoteca, Tem muita irmã que está na igreja, Mas a vontade dele, É estar com aquele, Que está lá, Forrozando, Tem muita gente, Que está na igreja, Mas a vontade dele, É de sair para ir, E fazer coisa errada, Irmão, Você está na igreja, Então busque a Deus, E sai do rumo da janela, Aleluia, Quem está na janela, Cocheia, Entre dois, Pensamentos, Mentira dessa janela, Meu Deus, Mas nesta noite, O Espírito do Senhor, Está falando com você, Sai, Do rumo, Da janela, Porque você, Vai, Morrer, Glória a Deus, Glória a Deus, Que Deus abençoe a igreja, Amém, Aquilo que o pastor Gilberto, Não pregou nessa noite, O Espírito do Senhor, Complete aí, No teu coração, Amém, E se você, Já caiu da janela, Vai dar um abraço, Do homem de Deus, Que está na sua frente, Glória a Deus, Vai dar um abraço, Prepara, Para receber um abraço, De muita gente aí, Nathanael, Amém, Que você é um anjo, Que Deus colocou, Que nasceu, Vai dar, Vai abraçar os mortos aí, Na canela, Porque Deus vai ressuscitar eles, No homem de Jesus, Aleluia, Que Deus abençoe os irmãos, As irmãs, E aquilo do Espírito de Deus, Que eu não falei, O Espírito Santo, Fale melhor, Aleluia, Que as palmas, Exaltam o nome de Deus, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Amém, Amado, Tem alguém que hoje, Amém,